E aí, minha gente? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com você aí um pouquinho sobre o protocolo de revisão integrativa. Exatamente, um vídeo muito pedido por aqui. Muita gente tem questionado a respeito, tem buscado a informação a respeito e parece que é um assunto um pouco dubulento, que ninguém sabe muito bem como é que funciona, como é que faz. Mas aqui nesse vídeo eu quero esclarecer um pouquinho sobre esse cenário para vocês. Então, bora lá! Então, se você aí está na exigência e precisa fazer um protocolo de revisão integrativa, já baixa aí a tela do seu computador, né? Dá o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal ativo, senão eu receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, gente, para ajudar aí na entrega dos vídeos do canal. Então, protocolo. Afinal, o que é esse tal de protocolo? Gente, quando a gente fala de um protocolo de revisão de literatura, a gente poderia fazer uma analogia com o projeto de pesquisa. Então, a gente tem as pesquisas de campo, né? Pesquisa qualitativa, quantitativa, um serve, um estudo de caso, um ensaio clínico, um estudo descritivo, exploratório, transversal. Todas essas pesquisas de campo a gente precisa fazer o quê? Um projeto de pesquisa anteriormente, para daí esse projeto ser validado por uma banca de avaliadores, pelo comitê de ética, para a gente conseguir ir a campo, coletar os dados. Então, a gente faz o planejamento da pesquisa, a gente faz um projeto de pesquisa. Da mesma forma, né, aconteceria com revisões de literatura. Então, além de você já ir a campo, né, mergulhar nas bases de dados, buscar pelos artigos científicos, você primeiramente iria escrever um protocolo, um projeto de pesquisa da sua revisão de literatura, sabe? Então, o protocolo é justamente esse planejamento. Só que nesse caso, a gente não chama de um projeto de revisão ou projeto de pesquisa, a gente chama de um protocolo de revisão. Então, o protocolo é onde você coloca todo o seu planejamento, é onde você coloca o racional, o motivo de você estar realizando essa revisão, os objetivos e todo o caminho metodológico que você planeja seguir com a realização da sua revisão. Então, os protocolos de revisão sistemática já estão muito bem estabelecidos, gente, na literatura científica, né, na prática dos pesquisadores, já é bem consolidado. Só que protocolo de revisão integrativa ainda não está consolidado, é algo novo, é uma coisa nova que tem surgido, principalmente aqui entre os pesquisadores brasileiros, né? Então, eu tenho percebido o movimento de cada vez mais pessoas vindo com essa demanda para mim, perguntando e querendo saber como fazer, né, ou querendo fazer um protocolo de revisão integrativa. Gente, a gente tem visto que revisões integrativas que estão sendo publicadas em boas revistas, muitas delas têm na sua metodologia lá o registro do protocolo da sua revisão integrativa. Então, isso seria um plus a mais, né, seria algo a mais que você estaria fazendo para a sua revisão integrativa. Fazer um protocolo de revisão, gente, ajuda na transparência do processo, tá? Então, você está ali registrando, tornando público todo o passo a passo metodológico que você planeja realizar na sua revisão integrativa, né? Isso divulga para os pesquisadores que você está realizando a sua revisão integrativa. Então, de certa forma, evita que haja duplicações, né? A gente sabe que uma coisa que não é nada interessante no mundo científico é a gente ter estudos duplicados, é a gente ter dois estudos, duas pesquisas com o mesmo objetivo, né, respondendo a mesma questão norteadora. Isso não é interessante, principalmente para revisões de literatura. Então, duas revisões que propõem uma mesma questão norteadora é perca de tempo, basicamente. E se você está planejando uma revisão que já está com uma questão norteadora que já foi respondida na literatura científica, então, talvez seja ideal repensar essa questão norteadora, tá? Então, o protocolo, ele vem justamente para a gente evitar essa duplicidade, né, essa repetição de publicações. Porque quando você estiver planejando a sua revisão, o ideal é que você vá nas bases de dados ou nos repositórios de registro de revisões e olhe se aquela revisão já foi publicada ou se o protocolo dela já foi registrado. E também o protocolo ajuda a gente a evitar o viés entre o protocolo que foi registrado, entre o planejamento que foi realizado e a versão final da revisão que foi publicada. Tem várias pesquisas que mostram, né, que fazem uma comparação entre o que os autores planejaram e o que foi publicado na versão final do artigo científico. E observa-se, gente, que muita coisa, assim, das etapas metodológicas que os autores realizam, né, durante o processo, quando eles estão ali na prática, os autores acabam alterando. E aí a metodologia do artigo publicado acaba ficando um pouco diferente do protocolo que foi registrado. Então, o que isso mostra pra gente? Mostra que o registro do protocolo realmente é importante, porque é nessa etapa que a gente consegue, de fato, planejar todo o processo. Planejar, estudar e ter uma maior certeza de toda a etapa metodológica daquela revisão integrativa que a gente tá planejando desenvolver. Tá, mas e aí? A gente tem literatura falando a respeito de revisão integrativa? A gente tem, assim, um manual, né, que fala sobre o protocolo de revisão integrativa? Não temos, minha gente. A gente não tem isso. A gente tem o manual da Cochrane que fala de revisão sistemática, ou de protocolo de revisão sistemática. A gente tem o do JBI falando de revisão sistemática e de revisão de escopo. Mas, infelizmente, nós não temos um para revisões integrativas. A gente não tem um referencial teórico metodológico que explique sobre o passo a passo para a produção de um protocolo que fale de protocolo de revisão integrativa. Mas, apesar de não ter, nós estamos fazendo, né? Porque isso vai em consonância com os princípios éticos, né, e de produção científica mesmo. Então, assim como é indicado que se registre protocolo de revisões sistemáticas, ainda não é obrigatório, mas indica-se que se registre protocolo de revisões de escopo, né, esse movimento também está sendo abarcado para revisões integrativas. Aí, muita gente aí já deve estar pensando... Meu Deus, eu vou ter que fazer mais uma produção, além do artigo final de revisão integrativa, eu vou ter que fazer o protocolo também? Sim, gente, não é obrigatório, tá? Você tem a opção de fazer e a opção também de não fazer. Não é algo obrigatório, mas tenha em mente que a produção de um protocolo é realmente uma outra produção científica, tá? Que, idealmente, você deve realizar antes de começar, de fato, a sua revisão integrativa. Então, vamos lá. Se você pensa em fazer uma revisão integrativa, o ideal é que você inicie com tema, questão norteadora e definição dos critérios de inclusão e exclusão. A partir disso, você já está pronto para começar a escrever o seu protocolo de revisão integrativa. E qual é o limite, né? Até onde? Camila, eu já fiz a busca de artigos, né? Eu já estou na etapa de extração de dados. Será que eu ainda posso fazer um protocolo de revisão integrativa? Gente, o ideal é que você faça o protocolo e faça o registro dele antes de começar a extração de dados, tá? Por quê? Porque quando você registra ele, torna ele público, você dá chance para outros pesquisadores olharem a sua produção, fazerem considerações sobre a sua produção. Então, até mesmo a Prospero, né? Ou a Prospero, não sei como você chama, ela indica que seja feito o registro antes de iniciar o processo de extração de dados. Na verdade, você só pode fazer o registro se você não tiver iniciado o processo de extração de dados, tá? Então, seria mais ou menos nesse intervalo. Se você aí tem tempo, se você quer fazer o protocolo de revisão integrativa, quanto antes você fizer ele e fizer o registro, melhor. E aí, qual é a estrutura desse protocolo, afinal? Gente, a estrutura não tem um padrão que você deve seguir, tá? Quando você vai nos repositórios públicos e olha os protocolos registrados, você consegue ter uma ideia do que é importante informar, né? Do que pode ser colocado ali. E eu até indico para vocês fortemente. Eu vou dar o nome de alguns repositórios para vocês que aceitam o protocolo de revisões. Eu indico que vocês vão lá e coloquem Integrative Review ou Protocolo Integrative Review e vejam os protocolos registrados e se inspirem, né? Se baseiem neles para vocês construírem o protocolo de vocês. Mas eu diria assim, é interessante você ter uma introdução que apresente o racional, o motivo de você estar realizando essa revisão integrativa, os objetivos ou o objetivo e, claro, a metodologia, né? As etapas metodológicas, todo passo a passo, bem detalhado da sua revisão integrativa. Então, enquanto no relatório final, né? No artigo científico da revisão integrativa, você acaba sendo um pouco mais sucinta na sua metodologia, nesse momento do protocolo, você seria um pouco mais detalhista. Mas, de novo, não há regras, tá? Vocês estão livres para escrever da forma que vocês desejarem. E eu sempre indico que vocês sigam, de fato, um referencial teórico, metodológico de revisão integrativa. A gente tem vários autores aí na literatura científica que publicaram artigos científicos explicando o que é uma revisão integrativa e qual o passo a passo de se elaborar uma revisão integrativa. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, linkado, não sei se vai estar aqui ou aqui, um vídeo onde eu falo um pouquinho desses passos, falo desses referenciais teórico e metodológico e também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar esses artigos linkados para vocês. Então, minha gente, quando a gente faz um protocolo, né? Que é um documento, que é um trabalho científico, o que a gente pode fazer com ele para torná-lo público? A gente pode registrá-lo num repositório público, tá? Então, quais repositórios são esses, né? Os principais, pelo menos, os mais reconhecidos, e os indicados mesmo, por exemplo, pelo Instituto Joana Briggs. A gente tem a Próspero, gente, a Próspero ou Prospero, ele aceita protocolos de revisões integrativas, tá? Se vocês forem lá e pesquisar, vocês conseguem ver alguns registrados. A gente tem a Open Science Framework, a OSF, ela é bem popular aqui no Brasil e muitos pesquisadores fazem o registro dos protocolos da sua revisão nela. Ela faz a geração do DOI, né? É individual, é gratuito, né? Ambos são. São gratuitos, é público. Então, você só faz a sua conta lá e você submete o seu protocolo de revisão. A Próspero, ela é um pouquinho mais exigente, né? O seu protocolo, ele pode ser submetido à avaliação para ver se ele realmente vai ser registrado ali. Tem pessoas que não passam por essa avaliação, né? Eu tive uma mentora, por exemplo, o que ela submeteu na próxima, né? Eu ajudei ela nesse processo e quando foi com duas semanas, ela recebeu o e-mail que o protocolo de revisão integrativa dela tinha sido registrado e que não foi avaliado porque eles estavam priorizando as publicações daquela doença, né? Que eu não posso falar aqui porque senão o meu vídeo, ele diminui a distribuição. Mas, rapidamente, ela conseguiu isso. Só que pelo Open Science Framework, por exemplo, a gente não tem essa boca de avaliadores. Você só cria a sua conta, você coloca lá, quando você torna público, pronto. Ele já está disponível para qualquer um ter acesso. E a gente também tem a FIGSHARE, tá? É outro repositório bem indicado para o registro de protocolos. E aí, de novo, indico fortemente que vocês olhem os protocolos já registrados nessas plataformas, né? Para se inspirar e produzir o de vocês. E vocês também podem ter como base, gente, o Prisma P. O Prisma para Protocolos de Revisões Sistemáticas. Vocês podem se basear nele para produzir o protocolo de revisão integrativa de vocês, tá? Não tem problema. Agora sim, gente, tenha em mente que ele é criado para protocolos de revisões sistemáticas, certo? E a gente está falando de revisão integrativa. Então, você iria adaptar. Tem algumas fases da revisão sistemática, a gente não precisa colocar na revisão integrativa. Então, você adaptaria o seu protocolo, né? Considerando que você está fazendo uma revisão integrativa. E nós temos também algumas revistas que estão aceitando, né? E têm aceitado protocolos de revisões integrativas, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, eu sei que essas revistas aqui, que eu vou listar aqui do lado, elas estão aceitando o protocolo de revisões integrativas, gente. Isso pode mudar com o tempo, tá? Então, se você olhar lá, talvez elas não estejam mais aceitando. Ou tenham outras aí aceitando. Então, vocês podem fazer essa busca por base de dados, né? Lá na base de dados, coloca o protocolo de revisão integrativa e olha quais revistas estão publicando esses protocolos. E aí, você consegue tomar essa decisão caso queira publicar o seu protocolo de revisão integrativa. Olha aí, mais uma chance de publicação. Então, minha gente, se você ainda está nessa fase de produção de uma revisão integrativa e precisar de uma ajuda ou que estiver atrás de um curso, de um passo a passo para você conseguir desenvolver a sua revisão integrativa, saiba que eu tenho o meu curso online, tá? Que tem mais de 20 aulas gravadas para você fazer quando você quiser, quando você precisar. Para você produzir a sua revisão integrativa desde a fase do planejamento até a conclusão da sua revisão integrativa. Vou deixar informações sobre isso no primeiro comentário aqui do vídeo e também na descrição do curso. Aproveita, gente, também, dá uma seca aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu faço algo de novo. E muito obrigada por assistir. Até mais! Tchau, tchau!